Tinha a atenção do paraíso, pra ela suar pererequinha, né? Dentro da base ela não tem vergonha, dentro da treta ela não quer parar Fumando maconha, usando um lança, mas novinha ela quer quicar Ela tá com a lolo na mão, baforando muito louca, vem fuder Se eu sento nesse pretinho, nem o guindaste me tira de cima Se eu sento, se eu sento Pai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Se hoje você vem pra base, hoje tu fica inchada Ela senta baforando, ela sobe baforando Ela senta baforando, ela sobe baforando Ela senta baforando, ela senta baforando Ela sobe baforando, ela senta baforando Ela sobe baforando Tá querendo tá, ela tá querendo tá Ela tá querendo, tá Oi, querendo o piru na tcheca Tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo Caralho, vai tomar gatucada Gatucada, gatucada, gatucada Amor, amor, bota gostoso, bota gostoso Amor, amor, deixa eu portar a sua pistola Te comendo pra caralho, pau gofano, gofano Te comendo pra caralho, pau gofano, gofano Bota com raiva, bota gostoso, bota com raiva Bota gostoso Te comendo pra caralho, pau gofano, gofano Te comendo pra caralho, pau gofano Te comendo pra caralho, pau gofano, gofano Antes do paraíso é igual a Havaiana Recurso imitações Queridão, muito querendo Quando o PH chega no YouTube, fudeu Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Obrigado.